Pelo América do Rio Grande do Norte por 2 a 0 com gols de Robinho no primeiro tempo e Fábio no segundo. Com o resultado, o time do Pará dá um grande passo para a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Um resultado como esse de 2 a 0 já deixa a nossa equipe um pouco mais tranquilizada. Temos que ter atenção, seriedade, aplicação dentro de campo e procurar fazer de tudo para que a gente possa saber administrar essa vantagem e conseguir a nossa classificação.